Oi gente, tudo bom com vocês? Sou Samira Badin aqui do Jornal do Costureiro E hoje eu venho convidar você que está chegando aí pela primeira vez De se inscrever no canal, vamos ajudar esse canal a crescer Você me ajuda e eu te ajudo E curtir, compartilhar com as suas amigas costureiras Bom, essa é a constituição do... Continuação de como passar linha nas máquinas industriais Acho que eu tenho Hoje nós vamos aprender na reta industrial Basicamente não tem muita diferença Mas eu vou passar a linha em cada ponto Importante, que faz muita diferença para tensionar a linha Ok? Oi? Não, 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 estou comendo Olha lá Então nós vamos agora Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Então nós vamos agora para a parte prática da reta, beleza? Vamos lá Bom, de início nós temos aqui Na máquina reta Dois espaços para a linha Esse cone de fora É o cone que vai para a linha Da agulha Que passa Vamos lá pelas etapas Passa aqui de trás para frente Você pode colocar aqui no tensor Você pode colocar aqui no tensor ou não Segundo o técnico, né? Vou colocar Ele fica assim Aí você vem para essa etapa aqui Onde você vem aqui de trás para frente Traz novamente a linha para trás do passa-fio E vem para frente novamente Algumas pessoas vêm daqui para cá E passa direto para esse buraco O técnico disse que é melhor assim porque ela tensiona melhor Vem para o técnico disse que é melhor assim porque ela tensiona melhor Vem para essa etapa Passa no... Eu vou tirar daqui para poder mostrar para vocês É porque eu estou filmando e fazendo Passa aqui Passa no tensor Depois que passa no tensor Você vem para essa molinha aqui E joga para cá Está vendo? Até ela ficar nesse movimento aqui Vou botar mais perto E aí você vem aqui para baixo Segundo o técnico É bom passar aqui novamente Mais uma leve tensionada Só que com uma mão eu não estou conseguindo Você sai daqui do... E joga para cá de novo Aí fica duas vezes aqui Depois de passar por essas etapas Vocês vão passar Da direita para a esquerda Ou seja, de dentro para fora E aí você vai usar o volante Para subir e descer Esse... Passa-fio aqui E sempre é bom você virar o volante Apertando o acelerador Mesmo com ela desligada Passei Passei Agora eu vou passar aqui Aí daqui Eu passo Dentro desse ferro aqui Ok? Passo dentro desse buraco E agora eu vou para a agulha Bom... A agulha da industrial Aquela parte da barriguinha Da agulha Vai ficar virada para dentro da máquina E a parte mais rasa Para fora Então Você vai passar da esquerda Para a direita Toda vez que vou costurar Observar O tamanho da agulha Lembrando que cada tecido Você precisa tensionar Aqui E também Você precisa tensionar Nesses dois parafusos aqui A linha da bobina Então você encaixa Tá aqui a bobina Tá? Cada vez que você for costurar Você precisa tensionar Em cima E nos parafusos Pegar o retalho Idêntico ao tecido Que você vai costurar E vai fazendo o teste Vai tensionando Tanto nesses parafusos aqui Quanto no tensor de cima Então você coloca aqui Traz a linha Para a vala Ó Até ela sair nesse buraco aqui Ok? E aí você vai colocar Na máquina Por baixo Ou por cima Eu geralmente coloco por baixo Mas eu vou levantar a máquina Para mostrar Aqui que vai encaixar A caixa de bobina Então Você vai pegar Essa parte que abre aqui Ó Ela vai ficar voltada Paralela A mesa da máquina Então Você pega Tá vendo aqui? E encaixa assim Vai fazer um estalinho Pronto E agora a gente vai laçar A agulha A linha da agulha Você vai segurar a linha Vai apertar um pouquinho O acelerador E o volante segurando Você vai puxar É só isso Só isso Vocês viram? Ó E traz a linha Sempre que for costurar Jogar Tanto na reta Quanto na industrial As linhas para trás Tanto da agulha Quanto da bobina Tá? Agora vamos A linha da Enquanto você está costurando Enchendo a bobina Você vai passar Por esse buraco Você vai descer E vai Passar Nesse buraco Ok Vai passar dentro Dos discos De tensores A linha Agora Tirar suas chalinhas De fenda Que vem junto Aqui Você vai pegar Daqui a linha Certo? Você vai jogar Aqui dentro Da bobina Você vai rodar Nesse sentido E aí Você vai jogar Essa parte Aqui Pra frente Até que encaixe Certinho Aqui Ó Ok E agora Vamos encher a bobina Ao encher a bobina Tira Ou a agulha Ou a linha Dos tensores Lá na frente Que eu vou mostrar Pra vocês Ó Eu vou encher a bobina Quando você for encher a bobina Você precisa tirar A linha Até aqui Ó Você tira a linha Até aqui Tá? Porque senão Ele fica movimentando Aqui Enquanto estiver enchendo a bobina E pode embolar E desregular A máquina Então acontece Isso aqui Quando enche Ó Ó Olha lá Tá enchendo a bobina Tá vendo? Ó Então não tem nenhum problema A linha Ficar solta Enquanto eu aperto Aqui Vou encher a bobina Tá enchendo Então quando ela termina de encher Ela dispara E ela destrava aqui E solta Depois que ela soltar Corta a linha Pra não ficar enrolando E volta Com a linha aqui Ok? O ideal é Enquanto você está costurando A bobina está enchendo Beleza? Beijo Muito obrigado a você Por assistir o Jornal da Costureira Se inscreva em nosso canal Curta E compartilhe Lati Tchau E E Obrigado.